Destroços de drones russos abatidos caíram sobre edifícios em Kiev na madrugada desta quarta-feira. Ao mesmo tempo, no sul da Ucrânia, infraestruturas portuárias cruciais na exportação de cereais foram alvos de ataques da Rússia. O presidente da Turquia telefonou ao homólogo russo. Pediu-lhe que não tomasse quaisquer medidas que possam conduzir a uma escalada das tensões no conflito com a Ucrânia, sobretudo no Mar Negro. Vladimir Putin suspendeu o acordo da exportação de cereais ucranianos no mês passado. Desde então, Moscouvo tem intensificado os ataques contra os portos da Ucrânia. Erdogan sublinhou ainda que o acordo de cereais era uma importante ponte para a paz. No entanto, Putin repetiu que não vai renovar o pacto. ...territoriului nacional, spațiului aereano... ...territoriului nacional, spațiului aerian... Obrigado.